No começo era assim, fizeram como se fosse vagões de madeirite vermelho e colocaram uma placa em cima, assentamento provisório de ônibus. Muita e o tempo, a gente faz um pedaço de madeirite vermelho e colocaram um pedaço de madeirite vermelho e colocaram um pedaço de madeirite vermelho. E depois, os papalachos, os papalachos, os papalachos, os papalachos, os papalachos de um jeito diferente. A gente solta, o bicho, dá até pra ouvir-lhe a brincadeira. A gente, a gente encontra, a gente revive. É um pedaço do passado. Vai, 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 vai. Tem um passado. Foi bom. Fica aqui no corredor. Quem quiser, por favor, deixa eu colocar aqui na porta. Quem quiser, então fica aqui no mão. Tá aqui no coração, fica aqui no mão.